A ACV está de parabéns. 157 anos de sucesso, de proximidade e de excelente trabalho. Um trabalho notável e, por isso, merece-se todos os elogios. E se o digo é porque temos, ao longo de muitos anos, trabalhado em parceria e com grande sucesso para melhorar sempre e em conjunto o comércio bracarense. O comércio está no centro, tardes golosas, amigos do café, o comércio está no ar, Sustões do Chefe, Verticule, são algumas das muitas parcerias que o Jornal Correio do Minho e a Rádio Antena Minho têm com a Associação Comercial de Braga e sempre com sucesso. Quero, por isso, desejar a toda a equipa liderada pelo Presidente Domingos Macedo Barbosa as maiores felicidades e sucessos do mundo. Muitos parabéns. E hoje, mais do que nunca, estamos juntos, continuaremos juntos, sempre. Parabéns. Parabéns.